Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui, o Cabelo. Beleza? Então o Cabelo já tá aqui em casa um tempo. Nesse tempinho que ele tá aqui, nós compramos um monte de coisa na internet. E aí Cabelo? Várias coisas na Amazon. Várias coisas na Amazon. E a facilidade que tem aqui, eu não sei como funciona o correio do Brasil, que é igual aqui. Aqui você compra hoje, amanhã ou depois, já chegou. Rapidinho, na tua porta, né? Um dos itens que nós compramos na tarde e na outra tarde, 24 horas depois já tava na porta. E na porta, assim, ali, ninguém rouba, ninguém pega, né Cabelo? Não tem portão, não tem nada, a Casa do Paulo, por exemplo. Então fica na porta pra rua. Lá. É diferente, né? Nossa, muito diferente. No Brasil é impossível isso acontecer. Não conheço lugar no Brasil que tenha, que você deixe a sua encomenda. Pode ser um notebook, pode ser um celular, ou pode ser qualquer coisa. Na porta, numa caixinha lá, esperando. Só pra vocês terem uma ideia, a gente foi na Disney outro dia, eu, Cabelo, essa menina e a... E a menina que eu falo, eu e a menina com cabelo, tá catando aqui. Tô brincando, Alexandre! As meninas que eu falo é as minhas filhas, e a minha esposa, e o Cabelo. Aí, a minha filha, a Juliana, viu um brinquedo no chão, na Disney. Aí ela falou pra minha esposa, falou, olha mãe, o brinquedo tá no chão. A Heather falou assim, deixa aí onde tá, porque vem a pessoa, vem buscar. Exatamente. Tipo, né, nem pega e coloca no canto, porque a partir do momento que você pegou e colocou no canto, a pessoa não vai encontrar. Exatamente. Mas se você deixar ali onde tava, é isso que foi, o legal que é a Iana, não sei se você percebeu, a Iana pegou, tiramos o carrinho, e ela colocou exatamente o mesmo lugar no chão. É uma outra cultura, uma outra ideia, a educação da patroa, da Heather, porque é ela que traz, é ela que é americana e traz essa cultura. Mas é bem diferente, porque no Brasil, geralmente, a gente quer levar uma vantagem, falar, a pessoa se perdeu, eu achei, é meu. Exatamente. E não é teu, se você não comprou, não é teu. E uma coisa engraçada também, os carrinhos de bebê, fica aquela, o estacionamento de carrinho de bebê. A Disney, né? Exatamente. E todo mundo deixa suas coisas lá, às vezes tem máquina fotográfica, tem a bolsa. Tem tudo, carteira, é. A pessoa não se preocupa em levar junto pra dentro do brinquedo, não, deixa lá. E vão roubar. Não. Não tem... Engraçada, e você tava até me falando, quando foi a primeira vez que eu vi? É, quando a primeira vez que eu vi, em 98, era isso. Toda vez que eu entrava nos brinquedos, eu levava a máquina fotográfica, levava aquele monte de tranqueira pra dentro do brinquedo. E não precisava. A gente via que tava todos os carrinhos de bebê com as coisas lá. Mas a gente brasileiro, com medo de ser roubado, levava junto. E é besteira, não precisa disso aqui. Agora, claro que pode acontecer de ser roubado, né? Claro que pode acontecer. Mas não é o normal, não é o comum. As pessoas não se preocupam com isso. Ninguém já vai pro brinquedo e fala assim, ah, se eu deixar meu carrinho lá, vou... Não, nem parte do pensamento. É, não, nem parte, exatamente. Tanto é que se você, se alguém te roubar, por exemplo, se alguém me roubar lá na Disney, eu vou achar que... Eu perdi antes de achar que alguém pegou. Eu vou falar, putz, eu acho que eu deixei em algum outro lugar. O que eu fiz? Onde eu deixei? A última coisa que eu vou pensar é que alguém pegou. Tenha pego. Exatamente. Não é engraçado esse sentimento, né? Vai chorar. Olha, cabelo, estamos aqui falando da história do cabelo. Engraçado esse sentimento. Cabelo, e essa sua aqui, cara? Olha aí, galera. Cabelo é de São Paulo, eu sou de São Paulo. Toda vez que eu faço um vídeo, o pessoal fala, nossa, que tapete. Os estados são muito bem cuidados. Não é? Muito bem cuidados. Só isso? Eu estou querendo fazer um vídeo aqui, ó, pra vocês, e o cabelo está falando, mas o estado é muito bem cuidado. Não, você tem que falar, não, é um tapete. Gente, lá em São Paulo é uma buraqueira. E é, não é? É verdade. As únicas estradas de São Paulo que são legais são as rodovias que você paga pedágio. Bandeirantes, Ayanguera, Castelo Branco, que são bonitinhos. Agora, dentro da cidade, só buraco. Ó, falando em buraco, eu estou no farol. Eu podia virar à direita. Só que olha aquela placa lá em cima, ó. Vou tentar chegar lá que eu estou gravando com máquina fotográfica, ó. Está escrito, não vire na direita. Ó, não vire no vermelho, desculpa. Está falando, não vire no vermelho. Então, eu não posso virar no vermelho. Se não tivesse... Se não tivesse... Ah, eu tenho que passar no negócio e pegar leite. Se não tivesse aquela plaquinha falando, não vire no vermelho, eu poderia virar à direita aqui. Então, vamos terminar esse vídeo, né? Porque agora você quer vir e comprar leite. Eu falei, deixa eu ir outro dia, né, cabelo? Deixa eu ir outro dia. Então, fala tchau, cabelo. Até mais, galera. Falando, galera. Beijão, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Agora eu posso virar que abriu. Tchau. Tchau. Tchau.